Ainda não me acostumei a ficar sem teu calor pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei amor, você me levou pro céu, depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor, se ele é todo seu e eu não posso te dar Me diz qual é a graça de um jardim sem flor, de um pássaro que não pode voar Ainda não me acostumei a ficar sem teu calor pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei amor, você me levou pro céu, depois voou Deixe seu like e se inscreva no canal e vamos colocar um joinha pra ajudar a Janicinha